Bom dia, boa tarde e boa noite a todos meus inscritos. Antes que mais nada, antes que tudo, quero agradecer os 302 inscritos, nesses dias eram 50, fiz um vídeo agradecendo as centenas de inscritos, depois fiz um agradecendo as duas centenas, 200 inscritos e hoje estamos aí com 302 inscritos. Muito grato de coração, agradeço a todos vocês e que Deus possa olhar para cada um de vocês e continuar abençoando vocês. Eu agradeço do fundo do coração pelo seguinte, jamais eu imaginei que ia ter 300 inscritos. Sou muito grato a todos vocês, o intuito do canal não é lucrar dinheiro, não é ganhar dinheiro, entendeu? Era apenas um canal informativo, com algumas explicações, algumas dicas de construção, como eu trabalho no ramo da construção civil há 30 anos. Então tem alguma dica que a gente vai aprendendo no dia a dia e passando para aqueles iniciantes, aquelas pessoas que têm um foco, que querem aprender algo da construção civil. Fica aqui os meus sinceros agradecimentos a todos vocês, um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus abençoe isso. Então é isso aí pessoal, eu vim aqui hoje para mostrar para vocês a forma de preparar o impermeabilizante caseiro. Tem um dos meus inscritos que falou que viu as explicações, mas não viu o vídeo. Se você descer aqui embaixo, você vai ver o vídeo com toda a mão de obra, a gente preparando o material, que é o impermeabilizante caseiro. A gente aplicando esse material e tem o antes como era e tem o depois. Como que ficou, a gente fez, não foi pouca coisa, foi uma laje de 200 metros. Então é muita coisa, mas como tem alguém que não entendeu, peço desculpa naquilo que não entendeu. Mas deixe nos seus comentários o que não entendeu, o que faltou explicar, que daí eu passo as explicações para vocês sem problema algum. Então hoje eu vou mostrar um banheiro que está com infiltração, vão andar de baixo e a gente vamos tirar todo, remover o piso e aplicar esse impermeabilizante caseiro através de cola AC2, que é a agamassa AC2, cola branca, cola cascorê, entendeu? E simplesmente uma quantidade de água. Vou mostrar para vocês a quantidade, nós vamos fazer 12 litros de água, entendeu? Meio saco de agamassa AC2 e meio litro de cola branca, que é a cola cascorês, cola de madeira, como queira, né? Então, como já aqui os nossos inscritos, um dos meus inscritos não entenderam, vou voltar aqui novamente, fiz esse vídeo exclusivamente para ele. Vou mostrar a gente fazendo a limpeza, preparando e aplicando, ok? Preste bem atenção, vou deixar alguma coisa aqui na descrição para vocês, aqueles que quiserem olhar a forma mais atenta, entendeu? Então é isso aí, voltei aqui, eu tenho um vídeo que está com mais de 23 mil visualizações das explicações. Muitas pessoas me agradeceram, apesar de que muitos não são inscritos, é logicamente que se eu tenho 302 inscritos, né? E tenho um vídeo com 23 mil visualizações, eu teria 23 mil inscritos. Então, muitos viram, muito agradeceram, entendeu? Mas não se inscreveram e nem deixaram o like. Eu fico agradecido por, de certa forma também, ter colaborado e ter ajudado alguém, tá? Então, é isso aí, segue o pé da letra, é muito fácil, é muito simples, entendeu? Se você não tem a batedeira, nesse vídeo eu vou deixar aqui mostrando para vocês o modo de preparar, com uma batedeira e uma furadeira, mas quem não tem uma batedeira, é simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Desculpa. Você pega um cabo de vassoura desse aqui, ó, pega o cabo, em vez da batedeira, é só você mexer. Ah, mas está batendo com a batedeira. Mas não precisa, sempre eu fiz com isso aqui e ficava bom, entendeu? Então, o que que acontece? Não sei porque que não entendeu, ou não entenderam, porque está escrito, além, não sei se eu expliquei muito bem, além da maneira de preparar e de aplicar, deixei na descrição, as quantidades, tudo certinho. Então, voltei aqui para fazer mais um vídeo, para essa pessoa em especial, na verdade o vídeo é para todos vocês, mas para essa pessoa em especial, vai esclarecer a dúvida dela, entendeu? Vou fazer todo o banheiro e vou mostrar passo a passo como que vai ficar, tá bom? Um abraço, observe direitinho e até mais. Um abraço, observe direitinho e até mais. Um abraço, observe direitinho e até mais. Tchau. 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 Então, a superfície aqui está limpa, foi retirado o piso devido à infiltração. Agora nós vamos passar o impermeabilizante caseiro, com cola, agamassa C2 e água, ok? Pronto. Isso aí. Pode pôr o bastão. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Bem, nunca a gente mandou as o lejo, viu? Não sei, o nosso é o quarto, né? Que é o que tem. Mas acho que a resposta é a resposta. A pergunta que eu fiz lá, ela falou que é assim, né? Tá bom. Tá bom. Então, já passa aqui para dar a vista. Tá. Já passa aqui para dar a vista. É... Aí... Com os piscos para você colocar o plano, pode ser? Porque eu achei que o exercício pode ficar melhor, né? Tá bom. Bom, se você for colocar o plano, eu vou precisar disso aqui. Estou vendo? Eu não tenho condição mesmo. Não, eu te faço, né? É... Hoje eu estou falando sobre o projeto de homem hoje. Porque se não, se eu for confuso, eu já tenho um pacote aqui. Então tá. Aí... Você me mandou um e-mail do CGI. É... Eu fiquei um pouco confusa aqui. Porque assim... A URM... É... É do branco, né? E aquele... É... Isso aí. Tá bom, né? Perfeito. Tá. Isso aqui era a parte crítica do banheiro, ó. Aplicamos o impermeabilizante. A base de cola cascoré. H massa C2. E adicionamos água. E esse aqui é o resultado, ó. Excelente. Ok? Vou deixar a dica nas inscrições. É só vocês se verem passo a passo, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Até a próxima. Então... Viu como que ficou? Viu a maneira de preparar? A aplicação. Agora, vamos colocar o revestimento. E vamos mostrar como que ficou a parte do revestimento. Ok? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu assino embaixo. Pode fazer sem medo de ser feliz. Siga o que está escrito nas inscrições lá. É muito simples de fazer. Nessa proporção feita aqui que eu fiz. Eu utilizei dois litros de água. Meio saco de água massa AC2, tá? Porque o lugar é interno, né? Onde fica muita água de banheiro, chuveiro, né? Onde bate água. Ela tem que... Todos sabem quem trabalha com a construção civil. Que se trabalha com a AC2. E para um lugar mais crítico, a AC3. Ela é um pouco mais cara, mas rende muito e dá para fazer muita coisa. Ok? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Que Deus, Papai do Céu, possa agradecer a todo mundo. Essa pandemia aí, como todos sabem, já estamos em fase final. Todo mundo vacinado. Quem não vacinou, continue se vacinando. Vacina, salva vidas. Entendeu? Então, é se apegar a Deus e todo mundo ser feliz. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.